Faz um mês e quinze dias Desde que você foi embora Até hoje meus olhos choram E saudades de você Não consigo te esquecer Minha vida é sofrer Volta pra mim Fica comigo Bata esse castigo A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração Desde que você foi embora Até hoje meus olhos choram E saudades de você Não consigo te esquecer Minha vida é sofrer Volta pra mim Fica comigo Bata esse castigo A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração Fica comigo Bata esse castigo A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração A paixão já não tem jeito Aqui dentro do meu peito Sofre e chora coração A paixão já não tem jeito A paixão já não tem jeito Sofre e chora coração Eu vou te encerrar